Convidei Jesus Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta, corri a atender Era um mendigo e estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora, o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando abri a porta, era uma criança Toda maltrapilha e de pés no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa A criança comeu E a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso ela agradeceu Muito obrigado, que Deus lhe abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo, chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso, disse meu senhor E vindo pra mim inteiro Vou lhe explicar quem me interrompeu Antes que explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas conchas Nesse frango assado que me preparou Hoje bate a sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram aos pobres e pequenos O para mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizeram aos pobres e pequenos O para mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade